Yo Greasy, não consegui escrever no Blaze, yo nigga But give me that fucking hookah Vamos ver o que sai aqui se eu tentar improvisar, yo This is the shot, do the reload Uh, let go Niggas don't reflect, niggas somatic, babies don't reflect, keep the name up This is the shot, do killing all these niggas, come up black, niggas reflect, keep the fame up I'm the last generation, nigga, I'm the last generation Postas pitas column desde o dia que ficaram a saber que eu sou the last generation This is the shot, niggas dizem que eu sou bom de fato When I go to the street, I always go to do my jeans, even though they say that I'm bom de fato Jumping guy in pass, kill a cat, fall in that step, niggas, I'm in the command I'm with nigga Greasy, throw the puma to the guy, from the end of the day I win, I win, I win, I win, I win, I win, I kill you Perdas eu te mato, kill a mas com uma cara de santo Pois vos sempre vejo niggas com cara de espanto While I win, while you know the name de niggas que eu matei Desde que travo niggas nem quero saber de dab Essa tua team santo e nós transformamos em gadolese Generation tentação das pitas de um soldado Nós matamos e tomamos não notamos Somos estranhos caras fofas mas as atitudes são dum gajo do mato Mato vos tocou uma rima Alto rapper tipo step do man na Ickman A fama de eu me abuso e destra sua naína Quando entro nesse beat todo dia adivinha It's about to kill a mena, assusto niggas Até alturas viu que não me venceria Vocês são todos iguais niggas lá da China Se passando por tantos mas são todos lá vivas Niggas para não prom, quando faço lá da street touch Grito o meu nome Paquetas em cheddar e por long Que até hoje eu tô com zikia fame Sugas aumentam o endereio Daqui a pouco tu aprendi do que Controlo o black e o niggas Support me com a lança do tipa From out is the black limata O black boy 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 limata Olha a recepia toda a minha Clique é foda Desarumamo boda Mas a quem desgosta Tá na hora implora pelo stock Puta mtfq com esses beat Essas beat já sabem renem Mas não cropped Agora tá mais fácil matar esse beat Toda raiva dizem que os coros do guisa Tão pra dizem Mas eu lembro que eu era wack Jogado pelos blacks Mas o mundo tá faltas agora Ninguém lembra disso Se estrangam com hits É o que os meus niggas fazem Improviso Porque os niggas Não trazem Conteúdo Enquanto eu tô na viagem Três voltas de avanço Admitam que tão alto Então se matem Porque eu tô no meu momento Antes curtia umas eras Agora sou feito e feito Nessas peras Toco espirando chato Tipo justiça Conversa com umas felias Pois aqui sou bem difícil Rua Ruas direto Problema Ainda leito Mas o meu viajo com fame Dica dos meus Lance generation E a refobia Atentado frenesho Atentado frenesho É que tamo para a concorrência Esses gajos inventam Niggas Mas o que as pesas estão conosco É o que cacho Detejo Niggas para não drop Quando faz o lado da street Todos gritam my name Paguetas enxerda rei Por longe Até hoje eu tô com o de guia fame Se o gajo aumenta o Nd Daqui a pouco Tua frente do que Controlo o black And only got support E balanças O tipo afroga O Dinar Black lhe mata O Black boy 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 lhe mata Nigga, o black boy lhe mata 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 Nigga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.